Bom dia! Mais uma vez o Senhor soprou em nossas narinas e nos deu o fôlego da vida. Por isso, celebre cada pequeno momento. Sorria e tenha um feliz dia. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Tenha um abençoado dia debaixo da graça e da paz celestial. Amém. 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 Amém.